Estão abertas as inscrições para o processo seletivo 2020 EAD UFIS. Serão 1.050 vagas para 5 cursos de ensino superior semipresencial distribuídos nos polos municipais UAB por todo o Estado. Conheça nossos cursos de graduação. Licenciatura em Ciências Biológicas, Licenciatura em Física, Licenciatura em História, Licenciatura em Pedagogia e Bacharelado em Biblioteconomia. Inscrições até o dia 29 de novembro. Leia atentamente o edital e acesse sead.ufis.br para mais informações. SEAD UFIS. Educação Pública, Gratuita e de Qualidade.